Além de entrevistar o cantor Lulu Santos no segundo episódio de Prazer, Luísa, Luísa Sonsar, de 23 anos, aproveitou para fazer um desabafo sobre os ataques recebidos pelos boatos de ter traído o ex-marido, o humorista Whindersson Nunes, com o atual namorado, o cantor Vitão. Em sua atração no canal Multishow, a cantora declarou que a mentira sobre a traição logo após o término de seu casamento foi a coisa mais absurda que já inventaram sobre ela desde sua ascensão profissional. Acho que a mais absurda que tomou uma proporção que me machucou muito foi da traição que eu tinha traído o meu ex-marido, o Whindersson Nunes, com o meu atual namorado, Vitão. Foi uma coisa que me machucou demais. Ela alegou que a narrativa criada para defender a história da traição não fazia sentido. Foi muito absurdo porque foi muito aleatório. Foi criado uma história em cima de uma coisa que não tem história. É simples, existe um final e existiu um novo começo. Foi muito absurdo pela proporção que criou. Sonsa ainda declarou que se incomoda com as questões sobre ter feito procedimentos estéticos. Afinal, ela sempre disse que não chegou a mexer no seu corpo e não teria problema em revelar quais cirurgias teria feito. Das plásticas, por incrível que pareça e sei que isso é algo muito superficial, mas é algo que me magoou. Eu não teria problema de falar se tivesse feito várias plásticas e eu tenho vontade de fazer, só que não fiz ainda. Eu coloquei boca, nem buto-o-buto que se sempre falo isso. As pessoas não acreditam só porque eu uso maquiagens diferentes e tudo mais. Recentemente, Luísa Sonsa comentou sobre o processo de composição de penhasco, música do seu álbum Doce 22, sobre sua separação do humorista Whindersson Nunes. É a que fez todo mundo chorar. Eu chorei horrores. Desde a viagem do México eu chorei. Ficava pensando, se aero moça me ver vai achar que eu estou morrendo, comentou em entrevista ao canal da jornalista Foquinha. A cantora disse que chamou as amigas Day para desabafar o que nunca havia dito sobre o divórcio. Falei coisas que eu nunca tinha falado para ninguém, vomitei tudo. E aí peguei a letra que já tinha meio pronta e a gente foi encaixando, fazendo a melodia em penhasco. Mas chorei muito, a Carol e a Day também choraram muito junto comigo. Luísa e o Whindersson anunciaram o divórcio em abril do ano passado, após dois anos de casamento.